E gravamos. Boas tardes, bons dias, boas noites a todos. Pessoal, como vocês estão? Estamos aqui num novo episódio do podcast News Inside Drops. Estou hoje aqui com o nosso querido editor e brother, querido Dante. Por favor, Dante, se apresente. Olá aí, galera. E olha nós de novo aí. E hoje a gente vem com um assunto que está aquecido, recente. E é importante que a gente entenda do assunto, principalmente com a questão dos canais de comunicação, como o X, agora, ter uma abordagem bem ampla da questão. É importante que a gente tenha os fatos explicados para esclarecer qualquer opinião que tenha. E acho que é o papel do News Inside em agregar valor à população, é dar esse contexto dentro desse cenário. Então, a gente vai falar sobre um projeto de lei de 2021, feito para amparar o mercado brasileiro que ainda está muito lento, que é o desenvolvimento de games no Brasil. Existe um projeto feito lá em 2021. E nos últimos dias ele esteve ganhando bastante energia por alguns outros assuntos que a gente vai conversar aqui. Mas, lembrando, nosso podcast não está aqui para atacar um lado, defender um lado. A gente está aqui só para esclarecer os eventos e trazer informação. E você decide o jeito que você quer lidar e processar com isso, ou mesmo entender se você vai ou não ser afetado por isso. A gente entende que sim, por isso que a gente está trazendo como assunto o Drops de hoje. Ok? Então vamos começar. Era uma tarde quente de verão em 2021, na pandemia, pegando fogo, quando tivemos um autor chamado Kinter Kataguiri, do DEM, e ele veio com uma proposta para tentar regulamentar o setor da fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de jogos dentro do Brasil. A ideia é que isso desse um contexto melhor e pudesse melhorar a questão da avaliação e influência fiscal que esse segmento hoje sofre. Eu não sei se vocês sabem, mas videogames no Brasil tem a mesma taxação de drogas e armas de fogo. É um valor muito pesado que a indústria precisa pagar para poder trazer para o Brasil maquinário, tecnologia, para poder fazer local aqui e trabalhar com isso. Implica diretamente no valor final do produto. Não tem o que fazer. Então a ideia dessa proposta é que seja regulamentado e a partir dessa regulamentação possam se trazer os devidos classificações fiscais e aí fazer o desenvolvimento. E o principal representante, aqui é fora do mundo da política, o principal representante, o grupo que é diretamente envolvido nesse assunto, é a Abra Games, que é a Associação Brasileira das Empresas de Desenvolvimento de Videogame do Brasil. E o que aconteceu? Nos últimos dias, esse assunto de 2021 ganhou muita força, porque um outro grupo que não é da Abra Games, que também se envolveu na história e está buscando ter a aprovação de uma versão desse projeto de lei, que também vai beneficiar ele, que é o pessoal dos Fantasy Sports. E aqui, pessoal, vamos trazer informação, sim, mas de um jeito que a gente não precise ficar defendendo ou atacando lado nenhum. Fantasy Sports, para quem não conhece, é o conjunto de empresas que promovem um gênero diferente de esporte, onde você faz o investimento e você, junto com outras pessoas, vão acabar acompanhando como está sendo esse investimento e a pessoa que estiver mais próxima do resultado que foi deduzido na fase, no começo da temporada, tem remunerado a parte do investimento e mais a parte referente ao investimento dos outros que perderam e não foram capazes de prever os resultados dos jogos. Aí vocês vão falar, ah, mas isso aí é aposta e não sei o quê. Cara, não estamos aqui para discutir isso, tá? É um fato. O pessoal que é apoiador do Fantasy Sports, com a última versão do projeto de lei, vai ser beneficiado por essa história do marco legal da indústria dos jogos eletrônicos. E eles estão fazendo lobby, eles estão apertando para que isso seja aprovado, porque do jeito que o texto está hoje, eles vão ser beneficiados pelas mesmas pacotes de benefícios fiscais e todas as outras coisas que eram inicialmente idealizadas para a Abra Games. É uma coisa aí, só para a gente até pontuar. O que dá a entender é que o texto não tinha, não mirava nessa galera. E é uma galera que está se aproveitando. Seria isso? Porque inicialmente do texto era reduzir a taxa de tributo que é aplicado nos jogos, tanto para beneficiar, no nosso caso, que até hoje é muito forte, é a importação dos jogos vêm de fora, mesmo tendo representantes aqui, ainda vêm de fora, então o valor final do produto ainda vem alto por conta disso. E para a indústria de desenvolvimento do Brasil, que ainda é um micróbio perto de qualquer outro de países mais avançados com esse trabalho. Então o que deu a entender para mim, não é que defesa, é que a ideia do texto era isso, mas do jeito que ele foi construído, abriu-se brechas. Isso. E o que é importante ressaltar é que durante a questão das discussões, a própria Abra Games já veio a público falando que do jeito que o texto está hoje, ela não apoia esse marco regulatório, porque ela entende que isso é um desserviço para as indústrias, que são pequenas, são ainda num cenário bastante embrionário no Brasil, e que isso não vai trazer o benefício para ela e sim para o pessoal do Fantasy Sports. E eu queria ler um trechinho que é tirado direto do site do Senado, que é um trecho que fala das pessoas que foram no plenário fazer a defesa dos seus pontos de vista. que aqui o texto foi transcrevido pela jornalista Marcela Diniz, que responde pela Rádio Senado. Ela fala o seguinte, a indústria de games faturou quase 12 bilhões em 2022. Então esse setor tem uma boa demanda. Há pelo menos 20 anos, uma regulamentação que organize e desenvolva ainda mais esse mercado é falha, falta, não existe. E a ideia é que seja trazido esse marco para poder efetivamente definir o apoio, os pacotes de benefício para esse segmento do mercado e também para vincular, porque é um mercado muito amplo. Aí ela fala assim, uma sessão de debate temático foi promovida a pedido de parlamentares, como da senadora Leila Barros do PDT. bilhões de dólares é um tema novo, nossa intenção aqui não é barrar nenhum procedimento de regulação, de apoio a esse setor, muito pelo contrário, o que a gente quer é entender para entregarmos para a sociedade, para o setor, uma melhor regulamentação possível. Aí fala, há dúvidas, por exemplo, sobre o enquadramento legal dos jogos de fantasia, e se eles devem ser tratados da mesma forma que os videogames, que não envolvem prêmios em dinheiro. E para o representante da Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games, Abra Games, Rodrigo Terra, a resposta é não. Entrando na questão se um fantasy game ou fantasy sport é videogame, me desculpe, mas não é. Pode ser bet, pode ser jogo de azar, pode chamar do que quiser, mas a partir do momento que eu tenho uma mecânica de saída de dinheiro para o jogador, eu não estou falando mais de videogame. Ou alguém aqui já recebeu dinheiro de fliperama? Caiu dinheiro que nem caixa eletrônico de fliperama? Eu coloco a ficha, mas eu não tenho devolução do dinheiro. Já o presidente da Associação Brasileira de Fantasy Sport, Rafael Marcondes, defendeu a presença dos jogos de fantasia no marco legal e afirmou que eles não podem ser considerados jogos de azar. E aí tem um trechinho maior explicando, dando o contexto do material, falando que no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, fez um estudo desenvolvendo um modelo matemático para aferir se o fantasy game tinha um viés maior de sorte ou de estratégia e habilidade. E a conclusão foi categórica. O fantasy é um jogo de estratégia, um jogo de habilidade e não é aposta, não é jogo de azar. Então isso é uma pesquisa feita sobre um ponto de vista. Na matéria da Marcela Diniz, não tem a publicação desse estudo para a gente poder compartilhar aqui. É só a fala do representante do Fantasy Sport, que fugiu aqui, o Rafael Marcondes. Então a gente não tem nem como validar se isso é efetivamente ou não, mas é importante porque está documentado no site do Senado Brasileiro. Então a gente cumpre aqui na responsabilidade de trazer a informação para você. E aí o que acontece? Tem uma série de questões. A questão desses jogos, desses fantasy sports, é que se for abraçado pelo marco regulatório de videogame, pode incidir numa falta de regulação para, por exemplo, menor de idade. Como que vai ser feita a classificação, acompanhamento, a proteção desse player, desse jogador, que é menor de idade? A gente não sabe. A gente cansou de ouvir histórias de criança que pega dados bancários, cartão de crédito do pai e da mãe e faz compras em valores absurdos em conteúdo de videogame. E vincular isso dentro desse cenário onde tem a dependência fica muito ruim. Dante, qual que é a tua opinião? Cara, a gente fala disso já tem anos assim, até no News Inside mesmo, porque os jogos ainda são... Isso foi herança dos caça-níqueis, né? Porque os fliperamas vieram desse jeito, então o imposto alto que a gente paga até hoje é por conta disso. Então, uma regulamentação, uma correção, que eu não vou... A gente até conversou em off. Não vou ser utópico, porque eu também não gosto dos valores que o Brasil põe de imposto para as outras áreas, mas eu sou realista em dizer que nosso país não tem como tirar imposto de vez, né? Tem aí o pessoal de quando compra livro, praticamente o imposto é zero. Acho que praticamente não tem imposto sobre livro. quando até uma pessoa corta de fora. Então, assim, para outras áreas, a nossa realidade hoje é que não dá para tirar. Agora, colocar um valor adequado, isso, cara, é muito justo. Porém... Então, eu acredito que é o caminho certo, Dante, esse cenário que você passou. Mas o que me preocupa é a falta da visibilidade do assunto não dá oportunidade para ter a discussão adequada do tema. E aí a gente vai acabar expondo a população a uma situação onde eles vão estar expostos a riscos e não vai ter o que fazer. Você vai fazer o quê? Vai soltar o PROCON em cima dos organizadores do Fantasy Sport? Você vai auditar a contabilidade da galera do Fantasy Sport? Até onde a gente... Pelo menos o que deu para entender, parece que o texto abre uma falha e para essa área se aproveitar. Porém, eu também sou da opinião que se está envolvendo algo monetário, sai dessa questão. Uma coisa é, quando a gente estava falando... Porque a ideia do texto era vamos aplicar o valor de software nos jogos, não o valor que está... Não a taxação que é aplicada hoje, porque daí você joga esse valor, essa carga de imposto alta. Isso beneficia, porque eu acho que a Steam é a única que a gente se beneficia muito disso por conta do software. O preço dela sempre é o mais baixo comparado a de qualquer outro que vende os... Assim, comparado com a PSN, a PSN é mais alta. A Xbox está ali mais ou menos. A Nintendo, sei lá, tem hora que pula, pula, sobe ali os valores. A Steam, geralmente, é o que está com o valor mais ok. Mas, ainda seria possível um valor melhor ainda para nós. Sim. Porém, o Brasil não anda com questões de... Assim, quem conseguiu desenvolver videogame hoje, jogos, é um guerreiro e parabéns, porque o Brasil está sempre contra. Contra, assim, por causa de carga tributária, por causa de... Assim, você vê hoje que tem muita gente, muitas escolas, aprenda a fazer games. Cadê o mercado de games? Porque a gente não consegue se envolver. Eu não tenho segurança, como empresa, de continuar investindo, por exemplo, um plano estratégico de cinco anos, porque eu não tenho nenhum tipo de apoio ou suporte. Eu estou em risco. Eu vou dar a ideia, por exemplo, de contratar, que eu achei, num dos discursos que eu acompanhei, que eles fizeram, um argumento muito legal, que é assim, a desenvolvedora de jogo, ela não está classificada como jogo de azar. Ao contrário, ela está agregando valor. Ela contrata roteirista, ela contrata ilustrador, ela contrata músico, são artistas. Mas, em média, ele só tem de desenvolvedor 30% da grade de funcionários. A maioria são artistas, é da classe da cultura. E hoje, algumas empresas de game podem, se quiser, se inscrever para participar de projetos culturais, como, por exemplo, tem disponível a Lei Rouanet. Mas eles não fazem, porque eles entendem que esse é um projeto que é dedicado a outro segmento. eles optam por conta por não fazer isso, porque tem um valor agregado muito forte. E é uma tristeza muito grande ver uma situação dessa, onde a gente está numa situação onde um assunto que é importante não tem o devido a abertura para a discussão e está no risco de ser aprovado do jeito que está. E aí, para desfazer esse mal depois, vai ser muito mais difícil. Se a gente for ver, eu até entendo isso, porque, assim, quando eu li o texto, assim, de orelhada, ainda preciso me aprofundar mais na coisa, o que eu ia entender era que o texto se resume ao valor final do produto, né? É, e não é. Que vai acabar. E a gente sabe que tem coisas por detrás. Então, óbvio, né? A produção, aí eu já não sei como é que seria trabalhado, porque, ah, beleza. Então, a gente conta com ator de voz, com a voz original. Muito bem. Então, eu estou pagando aquele cara com a base que é utilizada, por exemplo, para o pessoal da área de dublagem, que aí, eles têm as regras deles. Exato. também, na regra, que eu entendo assim, que a produção, eu acredito que já tem essa parte definida para esses artistas. Não, não tem. Eles têm que contratar por fora e não tem nenhum tipo de base para falar assim, eu vou buscar o sindicato dos atores para negociar um valor. O sindicato dos atores vai falar, ou você trabalha com a minha alíquota para filme e série de TV, ou eu não faço. Ah, então, criaria uma alíquota que está para o game. Exato. Para poder trabalhar com isso. E é isso, o que, da proposta original, é importante. É trazer parâmetro, trazer recurso para apoiar e estimular o cenário de empresas de desenvolvimento de jogos no Brasil. Então, não vai ficar solto. Os estúdios se viram hoje com as dublagens. Porque eu imagino que estão usando a mesa do filme. Que jogos brasileiros hoje têm grana para bancar dublagem? nas grandes. Aliás, eu não sei, mas aí é interessante. E eles entram nos acordos de filme, que é o que acontece em outros países, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles usam os mesmos serviços, os mesmos talentos, as mesmas empresas que fazem dublagem para filme e TV. O Brasil pode ser a mesma coisa? Pode. Quem que vai garantir isso? O Marco Legal. Como já as coisas andaram para o Brasil nessa parte de dublagem? Porque o que pode acontecer, ele fala assim, eu vou pegar meu sobrinho aqui que gosta de brincar de teatro e vou falar para ele interpretar isso. E vai estar tudo bem, porque não existe hoje um marco definindo que para dublagem de videogame tem que seguir alguma régua. bom, aí eu também não sei como é que a gente ficaria com o valor, porque no final daria muita diferença, sabe? Porque assim... Então, lembra... Isso aqui... Porque assim, está comprando de filme... Isso. No Brasil... Até hoje, rodando, né? Isso. No Brasil, o que acontece? Cada segmento, cada momento, envolve talentos diferentes que não tem padronização nessa regulação, então fica sempre solto e sem segurança se eles forem fazer uma continuação, se vai ficar próximo ou não do orçamento do primeiro, não tem ideia, porque não tem nada que defina a regra para isso. Então, quando chega, por exemplo, no momento de dublagem, se o cara vai contratar uma empresa, ele vai pagar X, se vai contratar outra empresa, ele vai pagar Y, porque ele está orçando manualmente por causa da empresa. Ele não tem uma regra. Se esse grupo de empresa decide falar assim, olha, qualquer trabalho que for de videogame agora, a gente vai cobrar 1.5 vezes o valor, o cara não vai conseguir fazer nada, não vai ter nada que protege ele. E, com relação ao valor final, isso vai reduzir sempre o valor na cadeia de produção. O que define o valor final ou não são outros fatores que também estão influenciados nesse marco regulatório, que é distribuição, então, ah, eu vou lançar pela Playstation, vou lançar pela Steam, vou lançar pela... como é que é a concorrente da Steam lá? Estava falando para reduzir a alíquota deles lá? Nuvem é... Não. Não. Nuvem não é... Ah, é dos donos da Unity lá. Ah, claro. Ah, eu esqueci. É, fugiu não. Eu lembro, eu sei qual que é. Vai de como a empresa que está desenvolvendo vai ter essa parceria para fazer distribuição. hoje, no Brasil, no Brasil não tem. Ela tem que ser autossuficiente para bancar os custos para ela lançar o jogo dela. E eu não tenho definição de regra para isso. Eu não posso chegar... Eu não posso chegar hoje, por exemplo, numa Tectoy e falar Tectoy, eu estou com um jogo aqui. se a gente dividir uma parte do valor do lucro, você distribui ela para mim? Você conversa com os teus parceiros, os teus fornecedores para garantir que meu jogo vai chegar na loja? Eu não tenho... Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode não aceitar? Ele também pode. Porque eu não tenho regulação se acontecer algum problema judicial, eu não tenho para quem reclamar. Eu preciso ter que ficar explicando toda a história para um juizado geral que não tem visibilidade disso, porque eu não tenho como me defender legalmente. É, eu entendi até o ponto que você falou, porque os caras, como foi... As dublagens que a gente tem hoje dos jogos foram de grandes estúdios, e aí, óbvio, usou as regras que são para filme. Como é produção, pode ter um valor diferenciado, né? Exato. Se está um jogo que está em desenvolvimento, afinal, assim, o que a gente imagina quando é um produto nosso, Brasil, e aí eu estou falando uma coisa que está sendo desenvolvida no Brasil, que está tendo forma diferente quando os estúdios são contratados para dublar um jogo das gringas, né? Sempre acaba tendo um valor menor, porque é uma produção aqui, valor menor comparado com gringo, não quer dizer que vai ser de graça. Mas é um... Não, sim. Cara, assim, tira a produção de base, assim, é... Eu vou te falar, por exemplo, existe grupos de fã-dublagem no YouTube. Se o cara está com um orçamento apertado, ele não vai atrás do estúdio. Ele vai atrás desses grupos que têm equipamento. Pode, pode, se ele tiver orçamento para isso. Não tem nada que fale que ele não possa. Não tem regulação. É... Assim, eu acho que, pelo menos nesse ponto, fica uma... Acho que o Brasil ainda usa um pouco, as empresas um pouco de... de... de bom senso, porque no final, isso vai gerar valor final do produto. Sim, sim. Então, a gente sabe que, tipo... E outra, agrega na marca. Para virar uma pitch da vida, que ficou aquilo lá, que a gente ficou marcado, os caras vão malhar e o produto não anda, né? Sim, mas eu acho que não pela razão original. Porque, de novo, eu defendo desde o começo. Eu não vejo a pitch sendo responsabilizada por isso em um grão. não foi a ação dela falar, olha, eu vou querer fazer pé nesse jogo aqui, do nada. Isso é questão do cliente que foi trabalhado, ele aprovou a ideia, eles quiseram trazer esses star guests aí para fazer, como tem também nos Estados Unidos, os próprios atores que participaram em interações do Mortal Kombat com o convidado. Eu concordo com isso? Eu não concordo com isso, mas isso é a opinião do Rafael e não dessa ideia da discussão do nosso Drops do marco legal para o desenvolvimento de jogos. O que eu espero... Também não estou malhando a pitch, tá? É só dizendo que, assim, não é culpa dela. A gente percebe a qualidade do produto, a diferença dos atores que realmente são atores e dela, né? E, assim, é uma discussão que eu acho que é importante que aconteça. E a questão de trazer o marco regulatório, de envolver o governo para definir as regras, ele é importante até um certo ponto. que eu acho que precisa trazer segurança para o segmento. Agora, eu não quero que isso seja justificativa para ficar expondo outras questões que ainda tem que ter discussão. Ah, Fantasy Sport não é game, é game, é jogo de azar, ah, tem Mega Sena, mas não vai ter o jogo do bicho. Cara, isso é um outro nível de discussão que eu acho que até vale, mas não aqui. Não é esse o propósito, esse a gente está falando dos últimos dias que essa discussão sobre esse projeto de lei de 2021 está voltando com força total, mas não do jeito que era a intenção de beneficiar do começo. E como tudo no mundo muda, eu acho que é importante você em casa que está escutando a gente também estar sabendo disso e até se vocês quiserem venha trazer a sua opinião para a gente. Você é a favor ou você é contra? Por quê? Você vê benefício em definir o marco regulatório ou para você não afeta? Você tem a expectativa de que isso possa trazer uma... Não é nem questão de barateamento do valor final, mas você acha que isso possa trazer um valor para o mercado brasileiro? E outra, eu acho que a pergunta que mais vai valer para esse pod é você já teve a oportunidade de conferir algum jogo de produção nacional? Já deu a chance? É. Por exemplo, eu tirei 99 vidas foi que eu joguei que eu adorei que é um beat'n'up Gabi, aquele gosto de beat'n'up de tão bem feito. Street Fighter do Master System foi da Tektorque fez. É, para os caras pode até ser ah, não, mas você pegou os sprites você pegou os sprites você sabe fazer alguma coisa com os sprites? Exato. Eu não sei fazer nada. é assim, é muita coisa boa. Eu tenho os dois candidatos, tem o de Ludo de Kart que eu adoro porque eu adoro ver políticos estapiando, né? Mas tudo bem. Mas assim, é um game de produção brasileira, tá aí também, vale a pena. Ah, desculpa, porque aquilo não... É genial. É muito... É genial. Porque até... Veja só, a gente conversou aqui sobre jogos... Tem um podcast sobre jogos nacionais, sabe? Que saíram, tudo. Que a gente conversando em off aqui, a gente tem que admitir quem conseguiu desenvolver, quem conseguiu botar o seu produto nas lojas, sabe? Na rua. Esse cara, essas indústrias, esses estúdios são guerreiros porque conseguiram, sabe? Vencer as dificuldades do meio, que é uma formiga que não anda porque tem muitas barreiras. O Horizon Chase Turbo já lançou o segundo, né? Vai lançar, vai lançar. Vai lançar o segundo jogo, cara, Top Gear, sabe? Ali, sabe? Respira de tanta essência. Teve 99 vidas. Agora, por exemplo, tem um travado que... Tem um punho de repúdio. Se fosse da indústria... É que eu só acho ele feio. Desculpa, gente. Não, tudo bem, mas aí é estilo de arte, mas é o jogo nacional. Mas saiu, é. Agora, por exemplo, o que eu fiquei esperando até hoje, nada. Aritana. Aritana? É, que é o... Assim, é... Tá ambientado no... Sabe? Indígena. Que você... É uma índia que vai enfrentar ali o... Vai ser o God of War, Devil May Cry, com aquele estilo indígena. Então, ele tá usando toda aquela parte de cultura dali. Você criar um... Passam aqui homens da Força Armada agora que caçam e corrigem a gravação. Então, você tá ambientado toda na questão indígena ali e aquela questão de espíritos, de tudo mais. Você cria, sabe? Você pode criar um universo de... Usando folclore também. Por que não? Mas você pode criar inimigos diferentes. Sabe? Um... Todo um universo diferente porque você tá usando uma cultura do Brasil mas você tá saindo do clássico Ragnarok Sei lá... Roma Sabe? Toda essa americanização que a gente tá cansado de ver. Então, você consegue criar. Mas o jogo, cara, até hoje, o que eu vi de notícia era? Tem publisher brigando por ele pra saber quem é que vai orçar dar o dinheiro pro estúdio aqui do Brasil continuar. É, hoje não saiu nada. Ficou num trailer lá e não andou, sabe? Então, porque eu até falei de... Geralmente, quando a gente faz umas coisas do Brasil tende a um valor menor. Por quê? Então, eu tô baseando assim, ó. Veja bem. Baseando pelo... Por exemplo, eu toco porcamente em guitarra. eu tento tocar um instrumento musical. E eu vejo que o valor do instrumento feito no Brasil... Veja bem, o instrumento feito com qualidade. Tem os... Tem os... Aqueles... Instrumentos de entrada que são aqueles com melhor valor, mas pro cara aprender, pro cara brincar, começar ali e se interessar. Os grandes instrumentos, sabe? Os instrumentos feitos com as melhores peças, as melhores madeiras produzidas aqui no Brasil, eles têm um valor alto, mas é um valor que é, cara, muito acessível comparado com o instrumento gringo. Porque, se não me falha a memória, o instrumento gringo chega no Brasil e tem que pagar 70%, até maior que o valor de eletrônico. 70% em cima de um instrumento. Então, você que adora Gibson, como eu, você não vai querer gastar 10 mil reais no instrumento, porque você tem mais coisa do que fazer. a produção nacional pode ficar mais barata com isso? Sem dúvida. Enquanto a gente tiver nessa condição de o mesmo produto sair mais barato no estrangeiro, a gente tá perdendo oportunidade de negócio. E tudo isso é uma falta de visão grotesca, é um problema antigo. E agora a gente tá tendo oportunidade de discutir sobre isso. Então, é algo de valor. E também, eu não quero começar a caça às bruxas, como foi no passado, e falar, não, tudo que é do Brasil é 10% de alíquota, tudo que é do exterior joga 200% de alíquota. Aqui também não faz sentido, porque a gente tá desestimulando e não tá preparando o ambiente nacional pra suportar ou aportar pra conseguir chegar numa maturidade, num modelo melhor desenvolvido do que a gente tem nos outros países. A gente tá... O ponto que a gente tá tentando deixar claro aqui sem gerar polêmicas é a ideia é válida, precisa ser repensada, precisa ser conversada. Precisa ser discutida, vale a pena manter desse jeito ou não? Honestamente, se for pra galera de um outro segmento se aproveitar, porque aí, gente... Ou não. Aposta... É. Aposta no Brasil... Porque a gente conversou aqui, né, olha, ainda é ilegal, né? Sim. Mas tem gente que se apro... Mas os... Mas muitos sites aí se aproveitam. Aposta no Brasil e a ilegalidade é sempre vinculada a um cenário, né? Hoje a gente tem aposta legalizada. Mega Sena é uma aposta legalizada. A Loto Fácil e um monte de outras coisas que trabalham com aposta. Por quê? Porque tá vinculada uma estrutura, né, da Caixa Econômica Federal pra auditar isso. A gente tem o que é considerado ilegal, que é cassino e outras coisas que não tem nenhum órgão que vem pra auditar esses valores. Então, você permitir que esse cenário dos fantasy games venham retribuir com um valor financeiro o jogador normal do videogame é um cenário que tem que ser discutido. Porque se a população acreditar que isso cabe na classificação de videogames, então seguimos com o texto do jeito que tá. Até porque tem gente que com certeza aposta em... em... em esportes. sim, e eu falo pra vocês... Mas, claro, fazendo... Eu acredito que, primeiro de tudo, antes da decisão, precisa ter a discussão. Eu sou super aberto, super a favor de ter essa discussão e eu já abro pra vocês que, na minha opinião, não são a mesma coisa. Uma coisa é tratar o desenvolvimento de videogames, o que pra mim é muito mais próximo do sentido de um filme, do storytelling numa outra mídia, do que o fantasy game que é vinculado a... a uma recompensa monetária. Pode no futuro ser igual? Pode, mas é importante que todo mundo exponha a opinião e a gente já cate da maioria. Sim, até vi aqui que... foi... Vamos citando nomes aqui pra gente entender. Até que eu vi na matéria, acho que tá na adrenalina que você também tem aí, né, Dona? É... O Eduardo Girão é... deu uma sugestão de regulamentação um para marco dos jogos eletrônicos e outro para fantasy games. Que já tem uma própria... uma própria VP pra eles também no Senado de 2022, se eu não tô enganado. Não tem um número aqui, mas já existe também uma composta. Porque, assim, esportes... Wii Esportes eu vejo que, cara, tem... tem um mercado a ser explorado. A questão de apostas eu sei que... Assim, só de pensar, eu sei, isso rola no Esportes, porque a gente vê os times ali se degladeando. Agora, isso é uma coisa assim, isso não tem a ver com esses sites estilo... Se eu falar betano aqui dá problema, não sei, né? Mas, enfim... Tem alguma regulação que eu não sei dizer? Então, né? Esses sites estilo betano da vida aí que sai fazendo um monte de apostas e você é vinculado. Porque, assim, o Esportes está vinculado com os videogames porque ele está usando um software de uma empresa terceira. E é um time ali que não está ligado a isso. Então, essa parte de envolver dinheiro host, tal, se... Cara, se dá para regulamentar, não sei. Mas não tem relação com o que a gente está tentando aqui que é pagar o justo dentro das regras do Brasil e eu crescer ainda com o mercado, criar um mercado, sabe? Então, mas são dois assuntos diferentes. Um é em relação ao apoio aos desenvolvedores de jogos e o outro é uma outra linha de defesa onde aproxima o Esport próximo de Esports mesmo, atividades desportivas, né? Porque na atividade desportiva você tem competição e você tem remuneração em cima da competição, mas já ficou muito claro, né? quando houve a discussão desse assunto há uns meses atrás que a própria ministra do Esporte, né? Não concorda. Ela não considera o Esporte sendo uma atividade desportiva. Então, não valeria, não classificaria para essa avaliação. E assim, apesar de eu pessoalmente não concordar com ela, né? Também não concordo. Ministra do Esporte atual, o Junor. Eu acho que foi até que ela acabou até perdendo emprego nesse debate, né? Eu citei esportes aqui. E assim, ela é uma esportista olímpica, ela tem a opinião dela, ela tem o direito de ter a opinião dela, né? Eu particularmente com a visão que eu tenho eu não concordo, mas, cara, ela é a ministra. Ela defende a agenda das atividades que ela precisa liderar, ou precisar, não sei se ela saiu ou não, mas assim, independente, é um fato, né? Com a questão da competição dos esportes, né? Não, a decisão atual que fica é, não é classificável a mesmo das competições esportivas. É, eu até citei mesmo, por exemplo, de, porque, cara, se você, na sua empresa, quando vai ter o jogo do seu time favorito, você faz aquela apostinha com os amigos, isso, não, não seja, assim, ingênuo de pensar que o esportes também não rola isso. Não tá ligado aos times, mas assim, a galera acaba botando isso, tal, e você imagina, eu não sei se rola isso nesses sites de apostas, mas não duvido. Então, sabe, não dá pra queimar o filme de, de, de segmento, por conta desses sites, por conta desse, desse lixo de apostas que tem que ser visto de uma forma separada do que a gente tá falando aqui, de console, de, de software, é, é software de entretenimento. Eu, é estranho pra mim, assim, que aí a gente pode tentar entrar aqui. Entretenimento que você vai ganhar dinheiro, a gente ainda consegue dizer que entretenimento, sabe, porque tem muito risco envolvido que é um, uma, sabe, um cassino, sabe, eu sei que os ricos não vai, tem fator psicológico, ele gera dependência, por isso que eu sou a favor nesse momento da discussão antes de chegar num consenso. É importante entender o que tá vinculado nessa discussão, os pontos a favor da integração, os pontos a favor da separação e quais as vantagens de cada um deles. A questão é que o assunto precisa ser discutido, né, é alguma coisa que a gente tá aguardando alguns anos que seja definido isso e agora tá tendo oportunidade de fazer isso, então vamos fazer isso, vamos dar visibilidade disso pra que a gente esgote as possibilidades de conversa e chegue numa conclusão que vai agradar a maioria. É necessário, né, cara? Não vou dizer que a gente vai ter no futuro o Brasil fabricando o seu seu console Zibu 2. É, não vou dizer que a gente chega nesse nível, mas assim, a gente ter estúdios, sabe? A gente tem o Mega Drive 5, a gente tem o Master System do Milhão, de um Zibu 2. Um Zibu, né, o que custaria? montar um hardware, tudo bem. Agora, esse hardware ser competitivo lá fora, já não sei. Não sei. A gente pode tentar, se tiver as devidas condições pra isso, sem dúvida. Se a gente conseguir os estúdios... Competência, eu sei que brasileiro tem. A gente conseguir os estúdios já é um grande avanço. sair pra conseguir um grande console, aí beleza. É um sonho mais distante. Mas, cara, tem lá a Qbyte, que é daqui do Brasil, que foi a que desenvolveu... Ela fez outros jogos também. Ela... Ela é a distribuidora da boa parte dos jogos que a gente falou aqui hoje. Tem, ela trouxe... Cara, ela resgatou um monte de jogos esquecidos, assim, sabe? Daí Breakers, Vassara, que eu adoro, eu tenho esses jogos. Mas, cara, é alguém que... É um dos poucos estúdios que, sabe, caminha no Lamassal que o Brasil deixou. E a gente precisa, pelo menos, passar o concreto ali pra melhorar esse caminho, né? Então, a discussão é válida. Sem dúvida. A gente precisa chegar no ponto correto, fazer as devidas separações, sabe? pra poder andar com isso, cara, porque... E abrir pra consulta pública, deixar a galera, o público, definir o que eles querem. Sem lobby, gente. Vamos fazer uma conversa boa aí, né? Sem botar dinheiro pra querer pender pro seu voto, que isso já é muito feio em qualquer... qualquer área, né, velho? Pois é. Posso ter esse escado ali num ponto? Vamos baixar um pouquinho? Vamos mudar a rota? A questão é, de novo, a gente tem a oportunidade de fazer a conversa e de fazer a nossa voz ser ouvida. Entrou em consulta pública em 2021, foi aprovado pra seguir, então é uma ideia que enxerga esse valor, mas é importante que seja do jeito que efetivamente traga benefício e não exponha risco. É. Então, atualmente, tem isso e ele saiu da votação de urgência, essa CPL. Graças a Deus. Precisa ser reconvers... Vamos conversar sobre esse texto. Isso. Vamos repensar esse projeto de lei. Não quer dizer que ele foi descartado, é que realmente não precisa ser... Não, tudo o que é feito às pressas tem risco de não estar bem feito, né? Aquele velho ditado que já explicava isso. Então, use esse tempo, leva a sua opinião, manda e-mail pro seu senador, né, tem lá no Senado os e-mails que eles podem receber, manda e-mail, faça a sua voz ser ouvida, explica a sua opinião, traz até pra gente aqui do News Insider, a gente vai gostar de poder entender o seu ponto de vista, você tá a favor de fazer a separação do Fantasy Sport, do desenvolvimento de games, ou não, pra você é importante que eles estejam juntos e o porquê. Traz pra gente a sua opinião, vamos tentar entender o que tá acontecendo pra ajudar a dar o espaço que esse assunto merece ter. É válido, precisa, né? Acho que até teve um próprio, acho que foi no próprio site da câmera teve uma vez de votar você a favor de uma nova taxa de imposto, alguma coisa assim. E a galera se moveu pra votar pra baixar o valor. Então, cara... Tá disponível ainda? A gente precisa apenas, sabe, de... de que a coisa seja conversada, o texto seja... seja bem... Ainda tá aberta. Ainda tá aberta. Tá aberta, né? Votação? Eu vou botar o link na matéria pra você poder ir lá e pôr a tua... a tua opinião. Exato. Não é a primeira vez que a gente tem uma coisa parecida que teve um marco, acho que um marco civil da internet, né? Também, que... anos atrás, aí. Então, chega um ponto que as coisas ainda... Ainda que estão, sabe, tudo no... Como é que eu posso dizer assim? Tá tudo meio no improviso, chega uma hora que tem que colocar a casa em ordem, né? Então, é necessário. Ou que seja definido que não vai ter uma definição. Que abolir esse projeto de lei e não seguir com o marco. Também é uma definição. E a gente fica na que a gente tá hoje, pagando quase 300 reais no jogo. Alguém tá lucrando com isso, certo? É, não deixem... Não pensem que... Atualmente, pro governo também não é interessante baixar o valor de... De... Da... 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 WB Games paga uma nota lá, mas ela tem que recuperar a nota no valor do imposto que é do produto final. Sim. Pra eles também não é interessante isso. Mas, abriu a discussão e chegou num ponto, vai doer no bolso deles lá, beleza. O nosso vai ter uma melhora. Não vou dizer que vai... Não vou dizer que vai ser o melhor possível, mas pagar menos todo mundo tá querendo, né? Sem dúvida. Caramba. Uma boa... Boa pontuação, viu? Aqui de... Claro, expressivo. Eu queria saber quem é que tá votando, não. Eu queria muito entender. Existem, com certeza, pessoas que acham que existem outros assuntos com a melhor ideia de proposição e que talvez esse não seja nem o melhor projeto nem o melhor momento pra isso. porque descartando dá a chance de outros assuntos serem debatidos. A gente gostou da ideia, mas não é a ideia no seu todo. Ela precisa ser discutida, tá? Então, vamos deixar claro assim que, senão, pode falar alguma coisa do site, né? Gente, tamo aqui, tamo publicando só os fatos, os eventos, as matérias, tudo que é da nossa opinião a gente deixa claro. Ó, isso aqui é a nossa opinião ou é a minha opinião, não condiz com a opinião dos outros, mas a gente acha que tem que ter transparência com vocês pra deixar claro. Então, existem esses eventos, esses fatos que acontecerem e agora vocês já sabem do que é que a gente tá tentando falar que tamo avaliando a questão da aplicação, a criação de um marco regulatório pro desenvolvimento de videogames no Brasil. Beleza? Mais um cast que a gente vai voltar depois pra dizer como ficou? Com certeza. Se a gente tá lançando esse em drops, né? A gente pode fazer um V2 dele com resultado depois que ele for definido. Com certeza. É isso aí. Beleza, então? Até que ser produtivo. Vamos encerrar aqui o drops, então. Vamos lá, então. Fechado. Querido amigo Dante, por favor. Falou, galera, e até uma próxima aí. Pagando menos. Eu quero pagar menos. Com certeza. Pessoal, obrigado aí pela companhia. Espero que vocês gostem também desse formato aqui mais ágil do podcast, desse formatinho de drops. E venham conversar com a gente. Manda mensagem lá no nosso fórum no Discord. Tamo aqui atentos à opinião de vocês e queremos que o que seja aprovado realmente traga benefício para a maioria da população. Tá bom? Um abraço para vocês aí e até a próxima, pessoal. Obrigadão. Falou. Tchau, tchau. Tchau.